Hélio Rubens começou oficialmente a treinar o time de basquete de Berlândia. De Berlândia, a gente está falando dessa temporada, né? Porque ele já esteve por aqui e deixou ótimas lembranças. Ele está de volta! O Berlândia é um lugar absolutamente especial para mim, sou cidadão berlandense, é uma motivação muito grande. A sabedoria à disposição dos atletas. Eu sempre tive não só o Hélio Rubens, mas o Valtinho, Estevam, Helinho, como um espelho, né? À disposição de uma das maiores torcidas do basquete brasileiro. Hélio Rubens, uma lenda do basquete. Dez vezes campeão brasileiro como técnico, em 2005 pelo Berlândia. Os mais experientes conhecem bem o treinador. Cardoso chegou ao time há 15 anos. Com ele, nós somos campeões mineiros, como campeão brasileiro, como campeão sul-americano. Então, você vê, é uma pessoa que tem didática para ensinar basquete para os atletas. E o Hélio de hoje, como será? O que mudou depois que ele deixou o Berlândia como campeão brasileiro? Foi a pergunta que eu fiz ao treinador. E a resposta veio com a maturidade que só um gigante, humilde, sabe ter. Os fundamentos do jogo de basquete são os mesmos desde a sua invenção. Mas os conceitos mudam periodicamente. Hoje, o conceito da exploração do talento individual, a liberdade de iniciativa individual, porém acoplado a uma consciência coletiva. É o coletivo à disposição da individualidade. E para fechar, só mais uma pergunta. Qual a possibilidade de voltar a ser campeão aqui? Eu acho que é uma possibilidade real. Embora a gente considere que tem pelo menos oito equipes nas mesmas condições. Essa é a beleza da expectativa do desafio, né? Então, a gente fala que nós temos metas e objetivos. A nossa meta é ficar entre os quatro primeiros. E o nosso objetivo maior é a disputa do título e a conquista dele. É com esse espírito que o trabalho inicia.